Thornton, para se encontrar com o rei viking, aceita o desafio de seus soldados para resistir a 100 golpes. Seu amigo Eina então percebe que esse seria o caminho que Thornton queria seguir daqui por diante, para evitar conflitos. Cobra, ao chegar no local da provação, acaba tirando concentração de Thornton, o fazendo levar um golpe cheio. E para a surpresa de todos, no local, Thornton se levanta depois de diversos golpes e espera o término da provação. Todos ao seu redor ficam espantados com a tenacidade e força de vontade de Thornton. E mesmo Eina, seu melhor amigo, não permite que atrapalhem que Thornton seja surrado até o final. Não, não é! E por incrível que pareça, quem acaba ao chão não é Tolkien, e sem um viking que lhe atingiu uma centena de golpes. Então Tolkien finalmente compreende as palavras passadas por seu pai. E cumprindo essa aprovação, Tolkien finalmente conseguiu a oportunidade que ele albejava. E assim, dois mesos escravos foram ter uma audiência com todo o poderoso rei viking. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL